Oi, oi meus amores! Tudo bom, gente? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os produtinhos de higiênico o Baby tem, né? O Gabriel. Tem algumas coisas que já tá na bolsinha dele, na mala maternidade, que eu vou gravar depois desse. Já vou gravar a mala maternidade pra vocês, né? Porque já tá chegando, gente. Hoje é dia... Acho que hoje é dia 30. Sei que hoje é sábado. E tá chegando, né? E eu quero gravar logo hoje. Eu vou ver se eu gravo já tudo hoje, se der, né? Porque eu já tô começando a sentir umas dorezinhas, né? Mesmo estando programado, né? É agendado e tudo mais. Tá agendado pro dia 9, nascimento do Baby. Só que eu já estou sentindo algumas dores, umas dores nas costas. Minha laiga fica dura, uma apontração bem forte. E eu tenho que deitar, gente. Sério. Tão forte que é. Mas com fé em Deus, ele vai ter calma, vai esperar até dia 9. Em nome de Jesus. Tá, gente? Ah, meus amores, eu queria aproveitar nesse vídeo e fazer uma indicação pra vocês de um canal. Tá? Isso mesmo. Então, amores, queria fazer uma indicação do canal pra vocês. Isso mesmo, do canal da Ana Paula. Vou estar deixando aparecendo aqui pra vocês verem. E o link do canal dela aqui embaixo, meus amores. Ela tá começando agora no YouTube, né? Ela é uma inscrita aqui do canal. Eu fico muito feliz, obrigado por me procurar, né? E eu queria muito pedir a ajuda de todos vocês pra estar indo lá no cantinho dela. Falar que veio pela casinha da Mari, se inscrever, deixar o like de vocês, que é muito importante. E vocês vão me ajudar muito, né? Vocês sabem que vocês me ajudam muito, 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 muito. E muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, por todas as mensagens, meus amores. Então é isso, tá, gente? Eu vou estar deixando o link do canalzinho dela aqui. E assim que vocês acabarem de assistir meu vídeo, dá uma passadinha no canal dela, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? E deixa aquele like e fala que veio pela casinha da Mari. Amores, o que ocorre? Hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos de higiene do Baby, o que eu tenho aqui em casa, tá? Lembrando que hoje é sábado. Segunda-feira eu vou ver se eu vou na rua, né? Segunda... Não, dia 3, porque eu tenho consulta, que vai ser minha última ultrassom. E eu vou aproveitar que eu tô lá em Osasco, né? E aí eu vou comprar as coisinhas que faltam. Ó o Miguel. As coisinhas que faltam. E aí eu vou colocar aqui, né? Pra deixar aqui já pronta pra chegada do Baby. Então lembrando que não tem tudo, 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 porque ainda faltam algumas coisas. Porém eu vou comprar assim que eu for no meu último ultrassom. E aí eu quero mostrar pra vocês as coisinhas que eu tenho aqui já em casa, tá bom? Então vamos lá, amores. Ó, aqui tem uma mamadeira que eu comprei, né? Pra ele eu comprei aqui pra casa mesmo, paguei baratinho, gente. Não sei se ele vai pegar mamadeira, lógico, no começo não pega. Mas eu já vou deixar aqui guardada. Eu comprei dessa aqui, eu paguei R$4,50. Que eu comprei pro Miguel também dessa. Vou ver se eu compro mais uma. Ou mais duas pra deixar aqui guardada. Achei super barata. E ela é muito boa, gente. Achei o material dela maravilhoso. Pelo preço? Muito boa. Na lojinha de R$1 que tem aqui. Que eles falam que é de R$1, né? Mas não é nada de R$1. É só o nome. Ó, R$4,50 eu paguei nela. E eu gostei bastante, gente. Gostei. Neo Baby. Anatômico. Aí eu comprei uma pro Miguel. O Miguel já tá usando a dele. E a do Miguel, então, porque tá lá na casa da minha mãe. Que eu deixo lá em cima. Porque, como a gente olha lá pra cima, Às vezes eu tenho que ir no médico, nas consultas e tudo mais. Eu só levo o leite. E aí faz lá e deixa pra ele tomar lá mesmo. Aí tem essa aqui, né? Deixa eu ver o que que tem mais aqui. Cadê a outra, mamãe? Tem essa daqui também, ó. Que ele ganhou. Ó, essa daqui, ó. Com o bico, ela é assim. Então, ele já tem duas mamadeirinhas, tá? Eu acho que agora, por enquanto, não usa, né, gente? Aí, também. É, ele ganhou também esse daqui, negocinho aqui, ó. Tipo, chupeta. Que eu acho que ele não vai tipo chupeta. Ele não suiu de tipo chupeta. Eu não sei porquê. Ele não pega. Ó, negocinho de tipo chupeta. Olha que linda. Também, amores, tem esse negócio. Essa colônia, ele tem duas colônias. Três, na verdade. Uma é do Miguel, né? Que vocês sabem que o Miguel é novinho também, né? Aí tem uma do Miguel. E duas do Gabriel. Que é essa e uma verde. E a outra verdinha é do Miguel. Aí a outra já tá na bolsa, na maternidade. Aí, fraldas. Eu tenho esse pacote com 50. Eu abri que eu ia pôr na mala maternidade. Mas como ele ganhou um pacote de RN. Aí eu vou pôr RN. Ó. Da Baby Sec. Eu paguei... Acho que foi 22,50. Tamanho P até 6 quilos com 50 fraldas. Gente, achei barato, não tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Ó, 50 fraldas. 22, acho que foi 22,50. Alguma coisa assim. Não passa de 22 e... Não passa de 22,50. E eu achei super barato. Eu queria ir lá. Antes dele nascer, eu me compro mais dois pacotes, né? Eu acho que dois pacotes dá. Não dá. Porque olha o caminhão da fralda, ó. Ó. Dá. Não dá pra usar os primeiros meses? Se eu pegar mais dois pacotes P. E é lógico, né? Pro Miguel também tem que comprar umas fraldinhas. O único que nos dá foda é o Gustavo. Dá bem, né, gente? Dá bem. Aí, também comprei essa daqui, ó. Tamanho M. Pro Baby. É de 5 a 9 quilos. 44 fraldas. Essa aqui é tamanho M. Da Baby Sec. Gente, essa fralda é muito boa. Sério. Muito boa. Sempre eu tenho no Miguel. No Cavazô. Super indico. As mamãe de plantão, né? Que vai ser mamãe também. As que estão esperando. As que querem ser. Gente. Nenê. Eu tenho certeza que tem várias mamães me assistindo. Várias gravidinhas, né? E várias futuras mamães. Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que tem muita gente que quer ter neném. Né? E tá fazendo planejamento e tudo mais. Deus vai abençoar e vai conseguir. E, gente. Essa fralda. Super indico. Muito boa. Meu bebê. Meu bebê. É meu bebê. O Miguel, ele sempre usou essa fralda. E nunca vazou. Ele sempre foi muito bom. Lá na Bahia, quando a gente morava lá, ele usava uma que eu pagava 10 reais. É... Não lembro o nome. É outro nome. Essa aqui, ela era mais cara. Aí, aqui já que em São Paulo, ela é mais barata, né? E aí, eu vou usar no meu, baby. Gabriel. E também comprei, gente. Esse pacotão aqui, ó. Com 80 fraldas. Tamanho P. De 3 a 5 quilos. Dá capricho. Essa aqui eu paguei 30 reais. Contém 80 fraldas aqui dentro, tá? Não, filho. Ó. Contém 80 fraldas aqui dentro. E aí, essas são as fraldas que o baby tem no momento. E aí, ele ganhou isso aqui, ó. Que eu já coloquei na mala maternidade, tá? Essa filha tá aberta. Que é da Pampers. RN. Contém 36 fraldas. É... De até 6 quilos, né? Neném. E aí, gente. Eu tava dando uma olhada. Ela quase do tamanho... Ela é do tamanho da galinha pitadinha, praticamente. Né? Mas amei. Ganhei uma fralda RN. Eu fiquei muito feliz. Fraldas sempre é muito bem-vinda. Né? Quando a gente dá, a gente ganha. Deus abençoe grandemente. Uma amiga do Instagram que me mandou. E aí, eu já arrumei a mala dele e já coloquei na malinha dele. Agora, vou mostrar pra vocês os lenços umedecidos que ele ganhou. Da mesma moça que ele me deu a fralda RN, ela me deu os lenços. Que foi esse aqui, ó. Da Cotton. Gente, bastante lenço. Graças a Deus. Ai, senhor. Obrigado. Contei 400 unidades da Cotton. Vai dar pra usar bastante tempo, graças ao meu bom Deus, né? Que vai ajudar muito. Aí, gente. Também, né? Porque minha bênção tá aqui. Minha bênção tá derrubando tudo. Ela deu também dois pacotes desse, ó. Dois desse, tá? Da Cotton. Contém 400 unidades também, gente. Vai dar pra usar bastante tempo. Glória a Deus. Lenços umedecidos. Querendo ou não, eu uso no Miguel também. Só que o Miguel eu uso mais lenço quando ele faz cocô, sabe? Eu não uso muito quando ele faz xixi, assim. Não uso muito, não. É mais cocô. E aí, ó. Esse aqui é muito difícil ele fazer. O Miguel, ele é ressecado. Então, vocês já sabem, né, gente? É meio difícil ele fazer. E aí, ó. Vai super ajudar, gente. Muito. Muito obrigada, minha amiga. Que Deus te dê em dobro. Aí, lá no mercado, eu comprei esse daqui, ó. Eu comprei um que vem 96 toalhinhas. E aí, eu usei no Miguel. Tá ali. Tá metade. Eu uso no Miguel. E esse aqui eu deixei guardado. Pro Baby. Já abri, mas eu não vou usar, não. Vou deixar guardado, ó. Tá vendo? Eu já tirei até o nada assim. Coloquei até aqui o lá, tirei, ó. Mas esse aqui eu vou deixar guardado pra tá usando no Baby. Não sei se eu vou conseguir usar também. Porque eu tenho medo, gente. Não vou mentir. O Miguel foi o idade de usar, aliás, esses umedecidos normal. De adulto não. Fala. De neném normal. Não era de recém-nascida. Assou ele todinho. Ficou na carne viva, gente. Sério. Fiquei quase um mês tratando. Pra poder estar a assadura. Qualquer coisa, você sabe o que eu uso? Água com algodão, né? Águinha morna com algodão. Melhor do que lenço. No começo. Nos primeiros dias. Mas aí já tem. Graças ao meu bombeio também. E aí ele ganhou esse aqui também, ó. Um da Pampers. Ó. Tá lacrado. 48 lenços. Na bolsa também tem. Um da Rug... É Rugris? Rugris. É. Aquele que não tem cheirinho, não tem nada. Amarelinho. Aí ele ganhou esse aqui também, amores. Ó. Maravilhoso, né? Também, gente. Ganhou sabonete. Ele ganhou um que tá guardado, né? E essa caixinha aqui contém duas unidades. Dois sabonetinhos desse. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu comprei o shampoozinho pra ele. Só que eu comprei da Xuxinha. E eu sei que não vai usar esse shampoo, né? Então o que que eu vou fazer? Segunda-feira eu vou lá no... Eu acho que é segunda-feira. Eu nem sei que dia que é a consulta. Que foi uma segunda, mas... É no dia que eu tiver a consulta. Eu vou e vou aproveitar. Eu vou comprar um sabonete líquido. Sabe aquele da Adolvi? Ou da Adolvi, ou da Rugris. O que for pra neném novo. Eu vou comprar. Deixar uns dois aqui guardadinhos, né? Tá falando com ele. E aí eu vou ver. Aí depois de qualquer coisa eu gravo um vídeo mostrando pra vocês, né? Eu quero comprar também umas luvinhas. Umas luvinhas de mão, de pezinho. Porque pebi pouquinho. E aí se eu comprar mais alguma coisa eu gravo pra vocês. Pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá? Meus amores. Não reparem nessa minha cara linda. Mas é porque já tá no finalzinho, né? Vocês sabem. Tomei um banho pra ver se melhorava, gente. Graças a Deus eu não tô assistindo nada agora, né? Mas... Tava assistindo umas dorzinhas. E aí eu venho aqui e falo com as meninas. Vem. Oi meninas, é você? Porque todo mundo ama amigas. Fala oi gente. Fala. Fala. Fala oi meninas. Oi meninos. Fala. Vida. Ei. Olha lá, ó. Fala oi tias. Fala vida. Ai gente, meu companheiro. Tô até pensando no dia que o Gabriel for nascer. Que eu vou ter que ficar três dias longe dele. Mas ele vai tá bem cuidado. Né vida? Né meu amor? Você é muito lindo. Fala. Fala oi meus amores. Fala. Neném. Neném. Fala oi meus amores. Dá tchau. Fala tchau gente. Ai gente, é isso meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Mostrei as coisinhas do baby, né? É com muito amor e carinho que eu fiz esse vídeo pra vocês. Já estamos na reta final. Logo, logo ele tá aí. Com muita saúde. Bagunçando muito. Quebrando tudo. Né? Que é o que a gente quer. Mas que amanhã a gente quer o melhor pros nossos filhos, né? Se tiver quebrando, bagunçando, tá bem. Né? E é isso, gente. Tudo que eu tenho é meus filhos. Eu amo muito, 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 muito. Todos. Sem exceção. O Gustavo, ele só não mora comigo, tá gente? Mas é tudo pra mim. Até que eu tava até falando com ele esses dias. Falei assim, nossa, nem vem mais aqui na mamãe. Por quê? Ele é porque tá frio. Eu fico deitada, assistindo. Mas, gente, eu amo do mesmo jeito, tá? Todos. É tudo que eu tenho na minha vida. Eu sou muito grata a Deus. Todos meus filhos. Sério mesmo. Aqueles que me dão força pra me procedir. E eles que me dão força pra me fazer as coisas. Deus, é maravilhoso, né? Ó lá, mamãe, ó. Dá tchau pra tias, dá? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um mega hiper beijão. Não se esqueça de ir lá no canal da minha amiga linda, tá bom? Que o link dela vai estar aqui embaixo. Por favor, vai lá, tá gente? Dá uma forcinha. Um mega hiper beijo. Você tá deixando também o meu Instagram aqui embaixo. Porque quando eu ganhar neném, vocês vão saber tudo por lá, tá? Então vai lá, gente. Dá uma olhadinha e conferir. É... E eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, gente. Fala tchau. Fala tchau. Fala. Fala. Fala.